Olá meninas, e hoje eu vou fazer um creme de trofota, para trofas de esclota, mas serve para outras coisas, serve para recheios e serve para outras coisas, temos aqui que deixar um tasselho mais mau, se for para recheios, e eu vou usar 395 gramas de leite condensado, é uma lata de rétia, vocês já sabem, cuidado não comprei aquele leite cozoide, que agora já há a kei, principalmente a kei, tenham sempre cuidado, que agora já há o cozoide também, e a kei, eu vou desfazê-lo com 8 litros, 80 ml de leite, desfazê-lo bem, desfazê-lo, a seguir a receita, porque eu a seguir acabo me perdendo, que a minha irmã puse umas coisas, eu pusei outras, a receita está, todas as receitas, que ainda é esta semana, a gente que ainda não sabe, estão, ao lado da discreção, vocês têm que procurar, carregam numa setezinha, que está virada ao contrário, e a receita está lá, é que eu vou deitar, cacau puro, meio, vou peneirem, vocês que não usam aqueles cacaos, que há vezes, procurem mesmo o cacau, sempre sonhante, o cacau, o bem escronho, e peneirem, porque o cacau, muitas vezes, tem grânulos, e os grânulos, não é bom, se encontraram, é que eu, e eu fui buscar umas pátula, um, umas varinhas de celuquilana, porque eu tenho, e às vezes esqueço de, das as horas, vou mexer, vou mexer bem, já vou deitar a cair, 3 decilitros, de, notas, e vou mexer muito bem, tem que ficar, tem que ficar, tipo uma papinha, vocês não podem encontrar, o cacau, tem que ficar, mesmo, mesmo, bem mexido, antes de irem, a cozer, para mandar um beijinho, para as minhas seguidoras, todas, que muitas, mandam uma mensagem, não mandam no YouTube, e mandam mensagens, e fotografias, do que vão fazendo, e eu fico toda contente, hoje tive, a uma seguidora, que me mandou uma mensagem, e a gente tentava dar, com o ponto, do resto, para recagiar, e, e eu só, e daí, se ela estava a deitar a vinhagra de maçã, ela estava a deitar um vinhagra, normal, e muitas vezes, quando na antalha, leva-se o drovês, ao loma, e volta à talhada, e ela depois, hoje, hoje cheio de noite, ela me mandou, a receita, já pronta, das cajadas, e ficaram alegres, e eu vou agora, cozinhar, o nosso, cheio das trofas, aí as tuas, vai ser mesmo, para trofas, estão a ver como é que ficou lá, tudo leisinho, deitem mesmo cacau, porque já levou a, o leite condensado, é doce, este foi aqui umas trofas, que é uma delícia, embora haja outras receitas com trofas, escula da manteiga, e leite, e lhotas, e, e esculota, e não leva, e não leva o, o cacau, dentro, só leva na parte de fora, e esta é a, uma trofa, mais, e mais de zonha, este é para o dia do Valentão, este é pequeno, tem, paga um pedacinho a mais, no menu, mas tem que ter uma coisinha de tudo que é bom, também, e já se tá ficando com a nossa casinha, aí, quase, a encher, ainda não tá cheia, claro, mas já tá, cada vez vai aumentando, já se vai começar, não sobra, de fazer, o dia do Enembrosos, que este dia, é um bocado na segunda, e já vê que tem a facilidade de trabalhar com a doemão, embora seja a esquerda, mas como é que tive que aprender a, à força na escola, a escrever direita, e eu, manipulo, e assim não fico com os braços cansados, por menos 3 minutos, temos que deixar a ferveira, mais ou menos, ele tem que começar a engrossar, e a se ver a bolhinha, estuda na hora, ainda não tá, então, quando se ver ela toda engrossar, é que se vai passar, para deixar, o chocolate, o chocolate que eu vou usar aqui, é chocolate meio amargo, não cumprem aquele amargo amargo, não vale a pena também, podem comprar aquele chocolate ao leite meio amargo, que é o ideal, eu vou usar os peitas, enquanto, vou usar este peitas, que é o que eu uso aqui, também, ainda tenho o moço de chocolate para fazer, mas isso eu já não vou dar a receita, é que vocês podem ir ao canal do score, tudo o que está no meu canal, eu não volto a pôr, é como uma laçada, sonhos, bolet de berlém, agora, bombinhas, os jazes de abóbora, isso eu não vou por nada, tudo o que já está no canal, eu não volto a repetir receitas, só se por acaso me esquecer, que vocês vejam em outra, e diante, que é uma coisa assim, mas, eu tenho de me lembrar, agora, as receitas que tenho no canal, para não andar a repetir receitas, porque há tanta receita para dar, não vale a pena repetir, isto demora um pedacinho, e volto, e há mais um pedacinho, já está mudando de cor, vocês estão a ver, já está começando a ficar escronho, usem aquela panela, preferência como esta, que vocês estão a ver, que eu estou usando, que acho que não agarra, tem um fundo térmico, estas já as melhores panelas para isto, nem querem, nem agarram, já está mudando a cor, estão a ver, que ele já está fazendo uma bolha, tem que ficar, tem que ficar, já a primeira, praticamente, gruação, que depois vai levar o, o nosso escote, eu podia desligar, mas eu quero que vocês vejam o processo, mais ou menos, como é que vai ficar, quando for, vocês, olha, estão a ver, já está levantando bolha por todo o lado, depois está levantando bolha, vocês continuam, mais um pedacinho, até ficar bem, bem quezoide, e este recheio tem que ficar, muito, muito bem quezoide, deixar só mais um pedacinho, mais um minuto, sempre para ferver, isto é ótimo para bumbuns, para tudo, eu agora vou abaixá-lo, e vou juntar, o escote, as peitas de escote, as peitas de 50, mas olha, eu a seguir, vocês já sabem, vão a setazenha, também é bom, para vocês aprenderem, eu não gosto de dar receitas erradas, e, a gente andamos a precisar várias receitas, e a pôr aqui nestas senhas, e depois eu também acabo me baralhando, e não quero dar receitas erradas, vocês vão, a setazenha ao lado do Moama, e encontram, isto é bom, para vocês fazerem um presente, um presente, isto é uma delícia, para fazerem um presentenho, fazem um pacotinho de noite, para uma pesteinha, de aniversário, para os dias de namorados, para tudo, para não estarem sempre com uma brigadeira, ou uma coisa assim, vocês fazem estas trofas, rindo bastante, também, então aqui é uma receita, vai dar muito, já está começando a ferver, depois isto vai, para dentro, de uma latinha, eu vou deitar numa lata de neox, ou dentro de um pronto, como eu fiz, faço os outros brigadeiros, com muita cimbo de manteiga, este recheio, vai ficar aqui, um pedaço, depois, eu vou, vir aqui, bater ele, com uma varinha máscara, quem não tiver a varinha máscara, pode usar, agora, uma batedeira, vai dar a mesma coisa, e eu vou bater com a varinha máscara, que fica melhor, pronto, vocês estão a ver, que ele já está, praticamente, ainda na profissão, mas hoje é a mão não, vocês sabem que a mão não voltou, para a cair, agora aproveito, de guardar o coteado, olha, perdeu o custo, não come a aveia, que me ajudou, tamando, aqui um dia, já nem sei, eu vou apagar, vou deixar aqui, um bom pedaço, enquanto, vou fazer outras coisas, que tenho para fazer, e, esse aqui vem aqui, para acabar, eu já tenho, uma latainha a cair, untada, com manteiga, para deitar as trufas, e, já mexi, como vocês estão a ver, já está, praticamente, morno, já não fumou, agave, quando vocês veem, que já não está fumegando, está bom, vocês metem a varinha máscara, na batedeira, e, batem bem ele, maneira, que, se tiver algum grano, ele faz tudo, estão a ver, já começa, a ficar brilhante, e, lembrem-se, deixarem, ele, a refecer um pedacinho, já podem cobrir, um bolo, se querem, para trufas, deixem, umas três horas, ou quatro, no frigorito, e, vou deixar, dos de amanhã, porque, já não dá tempo, pronto, ele já está, a brilhar, estão a ver, está, brilhando, brilhando, e, vou mostrar, mesmo, para vocês, verem, como é que ele fica, a brilhar, praticamente, imaginem, que ele, arrefece, tem um bolo pronto, fazem um ganache, até um aloporsoima, e, fica, um bolo, trofado, que é uma delícia, isto, não é só, eu não vou, pôr a ele, como trofas, não sei, como é que eu vou pôr, o direito, é o creme, é o creme trofado, escolta, só que, é a tal coisa, sei que as pessoas, procuram mais pelas trofas, mas isto é um creme, dá para trofas, e dá para, fazerem, um creme, um recheio, ou um recheio, uma cobertura, bem, gostosa, bem menina, porque ele fica brilhante, com bolo, então, a veia que ele renda, um pedaço, vai dar bastante trofa, claro, que a gente também, que era, tem que dar, se que era uma trofa, a cada cliente, vier, embora uns, vaiam para o brigadeiro, está-se a fazer outras, com o dedo, mas, temos que estar sempre, para estas, e não há problema, com o resto que feia, que o pessoal agradece, também, a dedo, namorados para o pessoal, a fenela, a dedo, o almoço, o pouco muito, o que é, o senhor, a gente também merece, lá, a glóasa, nem se pode ser mais, temos, tem que limpar isto, bem limpinho, aproveitem, que isto são receitas, e vou deixar, refazer mais um bocacenha, vou passar, o leite lá, e vai para o figuro, até amanhã, e amanhã, depois da gente, acabar os pequenos, almoço, e o hotel, essas coisas todas, a gente vai, de volta para a cozinha, e vai fazer as nossas trofas, e já se vai, para o alto, e deu valentado, para vocês fazerem, para vocês também, beijinhas, bem, nem na via, nossas, o nosso recheio, trofodam, porque o, umas horas, não ficou, e vou deixar, a manteiga, como sempre, de um lado, e no outro da mão, colherinha de chá, e vamos, as nossas trofas, quem quer fazer, redondem as dois, vocês sabem, que a receita, da trofa, amanteiga caseira, amanteiga caseira, esta é uma receita caseira, não era redonda, obrigada a arceio, se vejam, como aquela, fica dronha, e, é por cêndia, vocês fazem mesmo, isto assim, com os dedos, e, isto aqui, é um chocolate, que está, que é, chocolate fantasia, que é um chocolate, dá para beber, e dá, para decoração, de trofas, e para outras coisas, é um chocolate muito bom, vocês, quem quer comprar, também pode comprar, compram mesmo na internet, estão, e agora, para quem tem, se não, ainda vou deitar, cacau, que isto, é trofa, está um pedacinho amarga, por causa do chocolate, e este, e vou fazer redondinhas, e este, é açúcar refilhado, e este, já é, chocolate, este chocolate, não é muito doce, é um chocolate, que é apropriado, mesmo, para, fazer chocolate, já vou, passar a uns, e depois, eu já mostro, para vocês, fazem mesmo, uma colherinha, quando, veem que a mão, precisa, está necessitando, manteiga, vocês, deitam, mas, vejam só, a beleza dela, isto, está uma delícia, e eu, não vou fazer, mais, senão, vou ir, e ficar alongada, e vocês, já viram, como é que se faz, estão a ver, e eu, vou, para o primeiro, para a mão, não assiste, que é toda, quem, quer com cacau, ou, direto, é de cacau, mas, estas trofas, e vocês, a seguirem, vão provolas, se fizerem, urge, nela, vocês, já vão, vou, e aquela, não foi, que é, devia ter passado, primeiro, de açúcar, já, já, foco, vou, levar as mãos, devia ter passado, primeiras de açúcar, para não ficar, é só, para vocês, veirem, como aquelas, fake, e, é de açúcar, refinado, vocês, podem fazer, também, a trofonia, de açúcar refinado, que é uma delícia, não deitimento, também, só, mesmo, uma passadela, na ponta das mãos, e pronto, estão a ver, e a gente, vai, e eu e a mana, vão fazer as trofas, agora, num instantinho, e depois, já se mostraram, para vocês, verem, como é ficar, ai meninas, e, a gente, já fizemos, as nossas trofas, vocês estão a ver, passámos a uma, mas ainda estão as Laura, mas essas, é mesmo, para o setafo, por chocolate branco, que a gente, são uma maglazónia, e, pusemos um pedacete, de chocolate, de couro riscado, e por sol, não é? Dei-lhe, esta receita, de 75 trofas, portanto, vocês veem, mais ou menos, a receita, e veem, a como é que as pessoas, vendem para quem quer vender, veem o resultado, se vale a pena ou não, eu não me ponho, a fazer essas contas, que isto é para, servir que o café, mas sei, que esta receita, é uma boa receita, é uma receita caseira, vocês que façam, e aproveitem, porque são mesmo boas, tenham gosto fantástico, e outra coisa, que eu me esqueci, também, quem quiser, usar o conhoque, nesta receita, e, goste de um, que estranha, a bebeira, podem pôr, também, quem quiser, fazer a trufa de avelã, pode usar esta receita, e colocar uma avelã da entra, porque também fica uma delícia, beijinhos, E até a próxima! E aí